Agora o Ação de Saúde acampou no Centro Educacional Logos, um parceiro das PEB Benefícios. E o projeto Ação de Saúde, que começou no Grupo Mônaco, você vai acompanhar agora no Centro Educacional Logos e que aconteceu por ocasião da Semana dos Professores, em homenagem ao Dia do Professor, no dia 15 de outubro. O Gente Empreendedora vai levar para você a Ação de Saúde das PEB no Centro Educacional Logos. Professora Elba, o que acontece na Semana dos Professores no Centro Educacional Logos? Acontece muita coisa, mas hoje, por exemplo, foi um dia muito especial. Os alunos fizeram uma surpresa, o aluno do sexto ao ensino médio, por iniciativa, eles fizeram uma surpresa lindíssima para os professores. Porque a homenagem que o educador, o professor mais ama, é aquela que nasce de um coração espontâneo dos estudantes. De valorizar o seu mestre, de reconhecer o quanto ele é importante, o quanto ele contribui para a formação das pessoas, dos profissionais. Então a homenagem foi muito linda hoje. Quem cantava, quem falava poesia, fizeram um café todo especial para os professores. Então foi muito emocionante. E a Semana dos Professores é esse momento de a gente parar, pensar, mobilizar toda a comunidade escolar para reconhecer, para festejar aquele que está o dia todo em sala e que faz os profissionais deste país e do mundo. É o professor. E a ASPEB aqui dando apoio aos professores nessa semana? A ASPEB é uma solução e um serviço que chegou para os colaboradores, que tem um seguro, que tem tantos benefícios. E a gente é parceiro, vários já aderiram ao plano de seguro, porque tem uma cobertura boa, tem várias empresas associadas com descontos. E aí esse parceiro veio para dentro da escola apoiar também essa semana do educador, do professor. Então eles trouxeram, todos esses serviços foram trazidos nessa parceria com a ASPEB, junto com outros também, mas a ASPEB teve a semana inteira aqui com a gente. Então a gente agradece muito também essa parceria. Sim, Marilene, o que acontece na Semana dos Professores no Logos? A Semana dos Professores iniciou. Na segunda-feira nós tivemos aferição de pressão, verificação de glicose, ótica, uma parceria onde os colaboradores estão fazendo uma prévia consulta com o oftalmo e fazendo a compra aqui no local. Tivemos limpeza de pele com uma equipe de maquiagem, tivemos também, as colaboradoras participaram de alguns sorteios de brinde. Enfim, é uma semana voltada para a saúde, com a sanitização do outubro rosa, nós distribuímos os laços para as colaboradoras. Essa semana ela é voltada para esse olhar, o cuidado do educador, não só o professor, mas todos que se envolvem na área da educação, que trabalham de forma direta ou indireta na escola. A Aspeb está ajudando nesse apoio à Semana do Professor? Bastante, a Aspeb está sendo uma grande parceira, conseguiu trazer a equipe laboratorial, equipe que está orientando os colaboradores na área de seguro, ela tem, traga um profissional para fazer massagem, uma massoterapeuta, então ela foi muito parceira nesse momento, veio agregar e acrescentar esse leque que nós estamos oferecendo de saúde na Semana do Colaborador. Então, foi uma parceria muito feliz. A escola fez essa parceria com Aspeb muito feliz. Jaqueline, Semana dos Professores e tuas duas filhas aí, sendo educadas pelo Logos e nada melhor do que uma homenagem. Eu queria parabenizar os professores, porque depois dos pais são os professores que educam os nossos filhos e preparam eles para um futuro, uma futura profissão, um futuro neste Brasil. Então, esses professores são muito importantes para a educação dos nossos filhos e eu queria dar parabéns. Feliz dia dos professores. Carol, Semana dos Professores. Muitas novidades no Logos? Sim, muitas novidades. Foi promovida uma semana para atender os professores, onde foi dada a importância para cada um de nós, né? Como a assistência à ótica, à maquiagem, à massagem, a Mary Cave, uma das parceiras, fazendo assim com que a gente cuida da nossa saúde. A Aspeb está fazendo a diferença? A Aspeb está, está sim fazendo a diferença. Vá cuidando dos professores de próximo, né? Próximo. Isso é bom ter parcerias assim. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. P.W. Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. Quem economiza, realiza.